Com as estrelas mais lindas do céu eu comparo você Encaro o que for necessário mas quero lhe ver O corre da vida e o mundo pra mim é pequeno Diante da sua beleza meu doce veneno Você é minha luz, minha estrela, minha direção Que veio acender a chama da minha paixão Me toque, me agarre, me arranha, me bate, me beija Me deixe jogado na cama, mate o meu desejo Quando estou em seus braços eu esqueço de tudo Até juro que faço o que você quiser Aqui no meu castelo ser a minha rainha Pela vida eu quero que seja sempre mim Posso ser o seu rei na hora em que quiser Quando estou em seus braços eu esqueço de tudo Até juro que faço o que você quiser Aqui no meu castelo ser a minha rainha Com as estrelas mais lindas do céu eu comparo você Encaro o que for necessário mas quero lhe ver O corre da vida e o mundo pra mim é pequeno Diante da sua beleza meu doce veneno Você é minha luz, minha estrela, minha direção Que veio acender a chama da minha paixão Me toque, me agarre, me arranha, me bate, me beija Me deixe jogado na cama, mate o meu desejo Quando estou em seus braços eu esqueço de tudo Até juro que faço o que você quiser Aqui no meu castelo ser a minha rainha Pela vida eu quero que seja sempre mim Posso ser o seu rei na hora em que quiser Quando estou em seus braços eu esqueço de tudo Até juro que faço o que você quiser Aqui no meu castelo ser a minha rainha Pela vida eu quero que seja sempre mim Posso ser o seu rei na hora em que quiser